Bom pessoal, temos aqui uma oportunidade fantástica de estar aqui com o João Matias, que nesta Volta ao Algarve 2022 tem estado em grande destaque ali na luta, todos os dias, nas fugas, não é fácil, com o peletão de qualidade que está aqui este ano na Volta ao Algarve, estar todos os dias praticamente na fuga e estar a lutar pelo grande prémio da montanha, uma classificação da qual ele neste momento é líder, não é fácil. Então, João, antes de mais, muito obrigado por estes minutos que nos estás aqui a conceder, aqui antes da etapa do contra-relógio. E era mesmo esta pergunta, tocando neste assunto aqui do grande prémio da montanha, da camisola da montanha, esta era já assim derrajada a primeira pergunta que eu tinha para ti. Tu achas que é possível saíres desta Volta ao Algarve com a camisola de montanha? Olá a todos, sim, agora claro que sim, acredito que sim, mas se me dissessem antes da Volta ao Algarve começar que seria possível eu sequer vestir um dia a camisola da montanha, eu achava que não, mas a verdade é que o ciclismo é mesmo assim, às vezes é imprevisível e são coisas que acontecem e neste momento vou tentar agarrá-la até ao fim. Vocês, a Taffer Mortágua, quando vieram para a Volta ao Algarve, tu com os teus diretores, vocês na equipa planearam isto antecipadamente? Foi um plano que fizeram ou as coisas saíram com a corrida? Não, não, não. Isto foi algo que apareceu com a corrida, o objetivo era pôr um atleta na fuga na primeira etapa e tentar termos em todas as etapas alguém na fuga para demonstrar os patrocinadores, toda a equipa da Taffer Mortágua aos matinados e o objetivo era esse, é claro que nem era eu a principal aposta, o meu objetivo era tentar estar mais colhados e alinhares na parte final da etapa para ajudar para o sprint, mas a verdade é que a parte inicial acabou por haver muita guerra para ir para a fuga e eu tive que dar uma mão aos meus colegas e acabei por estar eu na fuga e depois, claro, por estar na fuga e podendo haver a possibilidade de lutar pela montanha, agarrei essa possibilidade com unhas e dentes e felizmente fui ao pódio o primeiro dia, o segundo dia, mais um dia na fuga, mais pontos consegui, ontem felizmente conseguimos anular a fuga, fizemos um excelente trabalho, acho eu. Pronto, e fizeram uma grande etapa. E pronto, anulámos a fuga porque tínhamos esse interesse, sabia que a montanha era uma montanha que se adaptava às minhas características, ser uma montanha rápida e consegui passar em primeiro, assumei mais pontos e voltei a assumir a liderança, o que me dá mais um pódio para hoje e dá-me um dia mais tranquilo para poder amanhã enfrentar a última etapa com um pouco mais de margem. Só para vocês verem os senhores com que este rapaz se está a bater na classificação de montanha, o segundo é o David Godu e depois está o Ethan Aitor. É só o pessoal deste calibre, ok? Amanhã ainda existem muitos, muitos prémios de montanha até chegar ao Malhão, existem dois no Malhão, não é? Sim, duas passarem no Malhão, uma em vermelhos e uma... Mas depois existem três anos, não é? Sim, 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 alto vermelhos e a picota. Ou seja, vais ter que assegurar logo ali no início, fazer pela vida logo no início, em princípio. Em princípio, sim, vamos ver, mas para já o que eu quero é, eu penso dia a dia, eu ao fim do primeiro dia nem sequer tinha visto as outras etapas, sabia onde eram as chegadas, mas o resto do percurso não sabia quase nada e tenho vindo a fazer dia a dia, também com a tática que o Gustavo Loso nos propõe a fazer e é assim que eu gosto mais de ir e hoje espero ter um dia mais tranquilo, poder respirar um pouco, sem apertar demasiado o motor para amanhã ir mais folgado. Recuperar hoje, não é? Mas não é recuperar, não posso recuperar muito, senão arrisco-me a chegar fora de controle, mas claro que vou poupar um bocadinho, porque amanhã é um dia importante para nós. As coisas no ciclismo são muitas vezes assim, ou seja, sai com a corrida mais vezes do que o plano estipulado? Por vezes sim e sendo eu a correr muitas vezes acontece isso, porque sou um atleta muito combativo e quando vejo as movimentações da corrida gosto de... sou um atleta muito combativo e gosto de estar nas fugas e as coisas mudaram assim e claro agora é seguir o rumo delas e pronto, é o bonito do ciclismo é mesmo isto, é o quão imprevisível pode ser e o quão as coisas podem mudar, mas claro, é claro que trazemos sempre um plano delineado e o objetivo é seguir o plano, mas se calhar as coisas estão nos a correr melhor do que o planeado e estamos super contentos por isso, como acabar a Volta ao Algarve, se ganha ou não ganha a camisola, estamos muito orgulhosos do que temos vindo a fazer. Sem dúvida, sem dúvida, até agora até nós como fãs da modalidade já estamos orgulhosos. Eu o teu primeiro ano nesta estrutura, como é que está a ser, tu és um ciclista já com alguma experiência em estruturas portuguesas, já estiveste na estrutura da W52, já estiveste noutras aqui no Loltan também, como é que está a ser esta experiência nesta estrutura e com um ciclista que deu tanto já ao ciclismo nacional, agora como diretor esportivo com o Gustavo Veloso? Tem sido muito bom, eles quando quiseram contratar, quando falei com o Xavier, até acertei para ir para a equipa antes do Gustavo acertar e depois, é claro, sabendo que o Gustavo vinha para a equipa foi ouro sobre azul, porque conheço o Gustavo desde o ano de 2013, fomos colegas de equipa na UFM na altura e pronto, foi um atleta, eu penso que como colega de equipa foi o atleta que mais me marcou na minha carreira, foi aquele capitão de equipa e aquele senhor que sempre me marcou pela humildade que tenho e pela presença que tenho pelos colegas e pronto, e a mim, sempre foi muito importante para mim e a verdade é que não estando com ele na equipa sempre me ajudou, sempre meteu-me, por exemplo, na equipa Superfois em Espanha, foi ele que me ajudou na altura e sabendo que podemos estar juntos agora a trabalhar, o que eu noto é que ele tem muita confiança em mim e quando eu vim para aqui foi também um bocado como plano de ser um pouco um capitão na estrada para orientar, porque temos uma equipa um pouco jovem, eu sou o segundo ciclista mais velho da equipa e não estou habituado a isso, mas pronto... Vai-te habituando que uma pessoa quando entra nos 30 começam-se a passar esse tipo de episódios. Claro, e cada vez está a passar mais rápido, mas pronto, mas sinto-me jovem ainda mas a verdade é que já trago alguma experiência e penso que posso contribuir com muito para a equipa e acho que tenho contribuído com isso. E além disso, tens 30, mas tens conseguido ótimos resultados na pista, estás a ver agora nesta volta ao Garves o resultado e aquilo que estás a demonstrar na estrada, portanto isso aí dado, ao fim e ao cabo, não interessa no BI, interessa as pernas na estrada... Não, é só o número, porque os números que contam são os votos que eu meto na 5 metas É isso, é o que me está a dar mais, me estou a deixar mais contento. Ok, bom, só para o pessoal que está a ver, eu estou aqui um pouco desnivelado em relação ao João, mas é porque ele está no passeio, ok pessoal? Eu também não sou assim tão baixinho, ok? João, olha, obrigadíssimo por estes minutos. Muito obrigado. Boa sorte para o resto da corrida e estamos aí a torcer por ti, ok? Muito obrigado. Força aí Portugal. Vamos aos caraços! Obrigado. Obrigado.